Sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais uma vez o Estádio 97. E aí, galera, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, né? Boa tarde. Nós, né? Nós. É. Boa tarde. Quem venceu. Boa tarde só pra quem não tá no desespero. Ah, então boa tarde. Boa tarde pra quem não tá no desespero. Eu também não. Sem desespero nenhum aqui. Então péssima tarde pra você. Boa tarde. Isso. Boa tarde pra quem não vê o precipício à frente. É. Boa tarde. Ô, vocês vão jogar Ludo aí? Vão jogar Ludo aí no estúdio hoje? Um tá de vermelho, um de amarelo, outro de azul. Parece que combina. É verdade. É verdade. Eu tô de verde. Ludo e Uno é o mesmo jogo ou não? Mas o azul também tem uma camisa nossa e eu tô com a touca aqui. Só falta o vermelho. Um com a touca então. Então, mas Ludo e Uno é o mesmo jogo ou não? Não. Ludo é aquele do tabuleiro, mano. Aquele da espécie que vai comendo assim, um come o outro, volta. Aí tem que chegar na casa. Esse negócio de um come o outro não é necessariamente necessário ser Ludo, né? Ai, que dia nisso. Ludo é um... Amarelinho, coube verde. Ó o Pedrinho lá. Só ri, hein, Pedrinho. É. Tudo bem com você, Pedro? Tudo bem, tudo bem, Sombra aí, rapaziada. Peta de ressaca. Beleza. E aí, Pedrinho? Tá com o farol baixo, hein, Pedrinho. Você bebeu muito ou não? De vez em quando eu tomo a minha cachaçinha... Negativo. É o time dele. É o time. É o time. Tem razão, tem razão. Não tá ajudando, né? Não tá ajudando. Pedrinho é a revelação nossa do rádio esportivo. É. Sabia? É verdade. Pedrinho em Santos, ele é adepto do Ademir, velho. Revelação do rádio esportivo. Pedrinho ia ter carcado uma viúva ontem. Que é isso? Que que é isso, poxa? Diria o Ricardo Oliveira, mentiram, hein, mentiram. Mentiram, mentiram. Mas eu vou falar uma coisa, a galera hoje que tá online, eu vou te falar uma coisa, hein, só a tragédia ali no online. Nossa, ali é só a tragédia. Vale pelos outros. Tá parecendo o jornal quando vai, vamos lá com o repórter tal na Ucrânia. É, olha, tem um ali, aquele ali, aquele ali, tá na faixa de Gaza. O de baixo, tá na faixa de Gaza. Aquela ali, tá na fronteira do Líbano com o Israel. Nossa, e o Pedrinho? E aquele ali, cara, ele tá num consulado iraniano na Síria. Nossa senhora. Então a coisa tá feia, hein. E o medo, velho. A coisa tá feia, hein. Só olhando pra cima, assim, daqui a pouco tá mais. Tá feia o negócio. Tá feia a coisa, hein. É, a coisa ali tá bem feia. Vamos lá que tem naba, hein. Muito bem. Vamos lá que tem naba hoje. Vamos lá, começando as manchetes do estádio. Vamos pegar pra ser analisado pelas... Os brigalhões. E agora vamos falar da entrevista produtiva do Abel, né? Que deu uma resposta hostil pra repórter, né? Depois pediu, lançou uma nota no final de semana, pedindo desculpas. Não pediu desculpas. Não, ele falou que ligou pra ela. É, ligou. Mas ele disse que ligou pra ela pedindo desculpas, né? E disse que foi infeliz, né? Que não precisava ser assim. Falou que das mulheres, bababá, soltou toda uma nota falando que foi infeliz e que não era isso que ele queria dizer. Basicamente foi isso a nota, né? Ó, o que eu tenho pra dizer... Eu já falei hoje de cedo, não vou ficar repetindo. Eu acho assim... A audiência é rotativa, Dudu. Então eu acho assim, o Abel tem que vir na próxima coletiva e pedir desculpas pra ela, como ele fez... Publicamente. Como ele fez publicamente a bobagem. Fez a bobagem. Porque eu até tento entender o que ele queria fazer e que aí acabou... É aquela coisa de... Ele acabou cagando e aí pisou e espalhou. É, espalhou. Entendeu, Marcão? Sim. Então vem agora e não só ligou pra ela e pediu desculpas ou falou com ela, eu não sei o que ele falou com ela. Enfim, deve ter pedido desculpas. Não ia ligar de bobeira. Ia ligar, ah, pô, pra conversar. Então acho que deve ter pedido. Mas o pedido, Marcão, de desculpas tem que ser publicamente. Claro. Na próxima coletiva. Antes da coletiva... Gente, antes de começar as perguntas, posso aqui falar uma coisa que ficou obscura na outra TV? Vou pedir desculpas à repórter, pede desculpas. Pede desculpas pessoalmente. Mas mais do que falar que ficou obscuro, Domênico, é reconhecer que falou bobagem. Porque assim... Então, mas acho que ele reconheceu de ligar pra ela. Marcão é... Mas assim, Doutor... Ele foi mal, cara. Foi mal. Então, mas ele ligou porque deu uma repercussão negativa lascada. Aliás, essa nota que ele assinou, falou que foi um pedido ali de desculpa, enfim, o que quer que seja. Isso aí, pra mim, Domênico, ou é mídia training ou é assessoria de imprensa. Você vê que em nenhum momento ele fala assim, ó, errei, realmente fui machista, fui misógeno, sei lá o que quer, qual que é o termo que usem pra se referir a isso. É machista. Mas assim... Domênico, foi um absurdo, cara. Foi totalmente desproporcional. Porque a pergunta foi da Aline Fanelli, da Band News. Sim. Amina, pra quem não conhece o trabalho dela, é uma baita de uma profissional, ela não fica fazendo pergunta, eu até imaginei, eu até falei com o Ranieri... Até que a pergunta foi simples, né? O Ranieri... Qual é a situação do Mike, né? O Ranieri, ele tem contato com ela direto. E ia fazer outra pergunta. Exato. Ele interrompeu ela no meio da pergunta, não deixou nem responder, já começou a atropelar a menina. Foi uma baita de uma resposta desproporcional. E aí ele fala que ele não deve satisfação pra ela e só deve ter satisfação pra mulher dele, pra presidente do Palmeiras. Cara, isso é um absurdo. Ele não falou pra ela. É, mas contextualizou como se fosse. Porque ela que tava fazendo a pergunta. Ele falou, só tenho que dar satisfação a três mulheres na minha vida. Isso é um absurdo. E quando ele tá respondendo pra ela, dá a entender. Exato. Mas ele não falou. Mas deu a entender. Mas o seu bem, só com relação a isso, rapidinho. Quando a repórter, não é só ela, tá? Qualquer repórter, quando ele faz uma pergunta pra um treinador, ele não tá respondendo exatamente pro repórter, ele tá respondendo pra torcida do Palmeiras. Então a partir do momento que ele chega... É porque o cara tá lá pra fazer a pergunta, né? Pô, exato. Então eu acho que o torcedor do Palmeiras, de repente, queria saber o que aconteceu com o Mike. Queria, ó, Abel, de repente você ia ter alguma informação, o que ele poderia ter respondido pra mim é o seguinte. Chegava pra mim e ele fala assim, ó. Não sabemos a condução, a gravidade e tal. Vamos esperar voltar pra São Paulo, o médico vai avaliar e depois vocês vão saber. Aliás, essa coletiva do Abel, pra mim foi uma tragédia. Tragédia. Exato. Entendeu. Agora é engraçado, né? Se ele atacou os haters, né? O que acontece é o seguinte, a gente tá acostumado a ver as entrevistas coletivas do Abel, o Abel é o seguinte, gente, ele acaba uma desclassificação, um jogo ruim, ele vem dando a entrevista do outro, algumas coisas que ficaram obscuras no outro, no meio da entrevista, às vezes ele nem responde, né? E essa foi igual. Ele tava puto com o que aconteceu durante a semana da desclassificação. E aí ele quer jogar tudo na mesma entrevista, né? Cara, vamos por partes, sabe assim? Vamos por partes, entendeu? Já tinha passado o Palmeiras... É, cara, o Palmeiras fez um... Acabou, desclassificou, acabou, fio. Lembrando que na desclassificação, né, o Palmeiras não teve coletiva, né? O Palmeiras não deu coletiva, então acho que ele acumulou isso. Não teve. Não teve? Contra o Botafogo? Não. Não teve. Não teve coletiva. Não, do São Paulo. Ah, do São Paulo. O São Paulo não teve. Não, mas depois ele falou nada do São Paulo. O Botafogo ele deu, é assim, ele... Mas não é porque é do São Paulo? São Paulo é de menos. Não é o São Paulo? Porque o Palmeiras tinha vencido. Enfim, ele tava com o que eu não falo. Se perguntava alguma coisa pra ele, ele respondia outra coisa. Eu acho que ele vê alguma coisa que as pessoas falam por aí, em outros programas, em rede social, aí ele quer responder... Tá errado. Ele não responde... É, e ele... Aí ele vê um assunto nada a ver. Ele não dá o nome, né? Ele fala uma coisa que não tem nada a ver. Ele foi muito mal nessa coletiva, de ponta a ponta, interrotar... Eu não sei porquê, porque foi 5x0 o jogo pro Palmeiras. Já enterrou o Botafogo, gente. Acabou. Não precisa ficar mais falando disso. Já andou, já foi. Foi extremamente deselegante com a moça. Não tem que fazer isso. Entendeu? Então, Abel, cara... Mas, ô Bento... Hã? O Abel, cara, na moral... Eu já falei isso pro Domênico algumas vezes aí, mas eu volto a citar o tema. Pra mim, o Abel tá de saco cheio. Aquela proposta que ele não foi, mexeu demais com o cara. E o Abel, ele mostra, Domênico e Bento, que ele é um mau perdedor e um mau vencedor. Sempre quando ele perde, a culpa nunca é dele, a culpa nunca é do time que jogou mal. Ele sempre coloca a culpa em fatores externos. Pode ser a arbitragem, pode ser a mídia. Ele sempre acaba inventando alguma coisa pra tentar amenizar a desclassificação dele. E quando ele ganha, que ele poderia desfrutar, Domênico, desse momento depois da desclassificação que ele teve, ele volta num tema que não tem mais o que fazer. O Lugano deu uma mijada nele recentemente, quando o Lugano fala que ele tenta redescobrir o Brasil. Que ele quer ensinar como as pessoas devem trabalhar na mídia, como as pessoas devem torcer. E ele tenta fazer isso direto. A torcida do Palmeiras, Domênico, com todo respeito ao Abel, porque ele é um cara vitorioso, é um cara competente também, mas é um baita de um chiliquento. A torcida tem a condição, sim, de criticar a forma como o Palmeiras jogou e foi desclassificado pelo Botafogo e pelo Flamengo, principalmente pelos primeiros jogos que fez fora de casa. O Abel, ele tem que entender que ele não é o Charles Miller, ele não é o dono do futebol. Ele pode ser contestado também pelas pessoas. Mas a torcida do Palmeiras, que ele qualifica como hater, Domênico, é uma torcida, cara, que tá do lado do time em diversos momentos. O Palmeiras também tá entre os principais times aí que leva a torcida pra estádio. Uma das maiores ocupações do Campeonato Brasileiro e das competições que tá disputando. Eu acho que o torcedor que se sente insatisfeito com o resultado que o Palmeiras tem apresentado dentro de campo, e eu não falo dos cinco minutos finais contra o Botafogo, eu falo no todo. O torcedor tem o direito de se manifestar, eu não acho que o torcedor tá dando um chilique. Agora, o Abel, quer ensinar como repórter, deve perguntar. Porque não é a primeira vez que ele faz isso. Se fosse um caso isolado, você trata como um caso isolado, não é? Em diversos momentos até... Eu já ouvi você e o Bento criticarem, Domênico, até em vitórias do Palmeiras, e ele fala, porra, mas o Abel, ele deixou a coletiva num clima estranho. Porque era o momento de ele aproveitar. Não, ele não precisa, velho. Sabe, exatamente, ao invés de aproveitar o jogo. Quem vai enfiar, ô mano? Quem vai enfiar 5x0 no Cuiabá? Quem vai enfiar? O time faz uma partida impecável. Exato aí. Aí ele vai pra uma coletiva totalmente armado, e vê, cara, já passou contra o Botafogo. Beleza, se você errou dentro de campo lá, né, você fez mudanças e escalou um time de uma forma que você se equivocou e perdeu, cara, já foi, não vai voltar atrás. Agora, tava todo armado lá. Sinceramente, essa daí dele... E olha que, assim, sempre elogiei aqui, sempre quando ele fala coisas interessantes, a gente fala, tal, mas dessa daí de domingo, cara, eu tava aqui após o jogo, no sábado... Nossa, a gente ficou com uma cara assim... Eu olhei pro Domênico e falei, não, parece que o Palmeiras tomou 5x0 do Cuiabá. E não, a gente ganhou de 5x0 do Cuiabá. Né, então, eu acho que pode ser isso aí também, mano, que deve ter balançado a mente dele, a gente não sabe, mas enfim, Abel, você tem crédito aí também, né, por isso que a gente quer que você saia do Palmeiras, continua, mas precisa melhorar. Calma, né? Precisa voltar pra casa. Eu acho que essas atitudes aí fora... Sabe que eu acho? Ele saiu da casa. ...e solicite o seu orçamento. Aço Tubo, transformando aço em negócios vencedores, Sombra. Ô, Sombra. Oi. Sabe o que é legal? O mano falando daço Tubo e o Curentia tomando ferro, né? Ai, casou legal, né? Muito bom, mano. Muito bom, Marcão. Ai, meu Deus do céu. O jogador, na minha opinião, tem tudo pra fazer história com a camisa do São Paulo. Vamos lá, mais uma novela que segue no São Paulo. Só uma dúvida, por que o Marcão tava segurando uma melancia e um hambúrguer na mão? Olha o Sombra. Sombra é um baita doente. É um pouco, uma água de coco. Põe na tela aí, deixa eu explicar, mano. Eu tava onde, eu, Domênico? De vendedora de acarajé. Eu tava com a acarajé na mão e o coco veio aqui. Cadê o acarajé, mano? Cadê o acarajé? Cadê o acarajé? Eu tava de dona dadá. É um pouco, mas parecia uma melancia. Parecia uma melancia. Parecia uma mãe de santo, velho. Olha lá, na hora que sai o gol, ó. Aí, ó. Presta atenção. Tem uma hora que... Tá com o cheeseburger, não? O cheese alface? Não, é o acarajé. É que ele tá no carro, não dá tempo de descer. Parece um shake, pô. Não, parece um shake. É, os caras me chamaram ontem de árabe, me chamaram de... Ô, Pedrinho. Mãe Marcão de Ogul. Mandando áudio, falando assim, agora o Ordonio vai saber o que a baiana tem. Você também é um baita do rote, né, Mota? Vai pro inferno. Mas é isso, eu vou te ar. Mais uma coisa assim, sobre o Mário Rui. De 10 a 20 de outubro, no Parque Vila Lobos. Saiba tudo em SãoPauloOctoberFest.com.br. Daqui a pouco, coisas muito boas vêm por aí, tá bom? Ah, o Lima já tá ligado. Ah, o Lima? O Lima tá lá na porta, batendo a caneca. Ele montou uma barraca do Gugu na porta do Vila Lobos. Sabe? Na parte... Não, tem a grade ali. Na cadeia, com as caras... É, batendo a caneca. Vem cá com a caneca na porta do Vila Lobos. Ó, velho, mas vou te falar, mano. Já mandou aqui, ó. Ó, o Lima de macacão. Meião e bota, Bento. Tipo, é a cara do boneco, velho. Ah, um cidadão da Bavária. Mas muito bem. Vamos lá, continuando com as manchetes do Estádio 97. Sem o Jô, hein? Sem o Jô. Não, sem o Jô que no primeiro turno deu um baile no Zagueiro do Santos. Tava gordo, hein? Tava gordo. É, gordo. Na quarta-feira, ele tava preso e no sábado jogou contra o Santos. Mesmo assim, foi bem. Só faltou vir com o uniforme. Entendeu? Mas eu me identifico com esse adversário do Santos, hein, Motinha? Porque nós amazonas, né? Entendeu? É você e o Portuga. Ah, eu e o Portuga, seu Bento. É, seu Bento. Eu não. Aposentou. Não fala assim do bebê, não. Aposentou. Seu Bento, né? Eu não. Me tira dessa. É que nem aquele meme do gatinho, né? Hum? Miau, 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 miau. Não. Não, mas vou te falar, velho. Miau, miau, miau. Ô, Bento. Ah? A mina que atende o Portuga na zona é igual aquele cara que vai entregar móvel em casa e tem que subir escada. Ela cobra mais. Fala a boca, seu Bento. Não, e assim, e é um dinheiro fácil, né? Porque no Mimer deve dormir, né? Você viu aquele dia que ele postou a mina fazendo a massagem nele? Parecia um padeiro fazendo aquelas massas, tá ligado? Daquela feira da querupita, velho. Estava sovando a massa. Massa de 100 quilos, velho. Aquelas reportagens que passa a tia lá atrás, né, mano? Sovando a massa, fazendo a pizza. Olha, vou falar uma coisa. Ô, Pedrinho, em novidade. Ah, que bom, hein? Por que que bom? Pedrinho não gosta. Precisa fazer empréstimo lá, né? Eu acho que saiu uma decisão a favor dele, na história lá. Parece que tá resolvendo. Saiu? É. O que, do bigode? Negativo. Peraí que eu tô... Parece o Corinthians, só tá tomando naba. Ai, 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 ai. Mas que deitada. Pode falar que a situação do bigode não tá tão ruim. Vai pra cima, Pedrinho, vai pra cima. Boa, Pedrinho. Pai, só desculpa com quem tá na Série A, viu, Caissara? Próximo jogo, Pedrinho. Em dezembro a gente conversa. Em dezembro a gente conversa. E, ó, eu só voltaria pra Série B pra te buscar. A gente vai voltar antes. A gente vai voltar antes. Já tá admitindo. Já começa a admitir um movimento. Exato. Não, não admite o nada. O país não vai cair. Admite, mano. Tá difícil. Ó, Domenico, tá chegando o Arthur Cabral, velho. O problema tá se... Tá chegando. É o Messi agora, o Arthur Cabral. Calma. O Benfica falar, mano. Dá uma segurada aí. Daqui a pouco a gente vai falar do Benfica. Ele ia sair do Benfica pra vir pro Malfica. É, o próximo jogo é Ponte Preta, né, Pedrinho? Tá tal. Ponte Preta, sexta-feira. Aê, Corintia, nada quero ver. A sua credencial pra Série B. Mais uma. Aê, Corintia, nada quero ver. A sua credencial pra Série B. A última. Aê, Corintia, nada quero ver. A sua credencial pra Série B. Maravilhoso isso, hein? Maravilhoso. 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 Olha aí, composição de Marcão. Chupa, mano. Você é trouxa. Muito legal, viu, Marcão, isso aqui. Vai você e o Bressani pro inferno. Que isso. Ah, é, muito bem. Ah, é, é. Os dois vão pegar a gonorreia. Já, já, ouvintes. Que isso. Já, já, ouvintes no ar. Já, já, ouvintes no ar. Fala, pessoal. Aqui é o Evandro, da Vila Maria. Hoje eu não quero falar de futebol. Eu quero falar pro mano. O mano é um safado, hein? Tá devendo uns pipa lá no meu sogro, no Lero Lero. Meu sogro falou que desde quando ele é moleque, ele saiu devendo uns pipa lá. E agora ficou rico e não foi lá pra pagar dívida. Ai, ai, ai. Nossa. Que história é essa, mano? Você não pagou lá o Lero Lero? Lá? Não, eu colava direto o Lero Lero lá, Sombra. O Lero fazia balão lá na Vila Maria Baixa. Tinha pipa. Eu comprava direto lá fogos. Pô, era da hora. Colava direto lá. Eu comprava pipa no Paulada ali também. Mas precisa pagar. Não, eu paguei, pô. Tá louco? Ele tá zoando. Pô, você pagou em... Não, você é louco. Abraço. Em Cruzeiros Logos. Eu comprava no atacado, velho. Não, você é louco. Eu comprava pipa de caixa, mano. Na moral, Sombra, tinha umas bombinhas lá que vendiam no Lero Lero. Fala aí, mano. Parece aqueles negócios que tem pra dinamitar pedreira, tá ligado? É aquelas gordonas. Tinha, mano. De falar o pavio dela. Mas acendia lá no Rápido. Mas, mano, você estourava na rua, Sombra. Tava aquele deslocamento de ar, acionava tudo o alarme dos carros na rua. Mas era muito divertido soltar as bombas, meu. Era muito divertido. Acordar as velhas no meio da madrugada. Não, e quando você põe adentro daquelas latas de achocolatado, velho. Que a lata voava e sempre caia no carro de alguém. Que isso. Não, o mais legal era você realmente soltar aquelas bombas com latinha. Nossa. Massa de tomate, meu. Sensacional. Cara, quebrava até vidro de casa. Pra você ter uma ideia, as bombas que nós soltava na rua. Tinha umas lá que pareciam umas granadas, mano. Teve uma mulher lá que reclamou que caiu os vidros da casa dela, mano. Meu Deus. Sua mãe pagou, não? A mãe tinha os terroristas, mano. Então, eu não lembro. Acho que a gente fez um rateio lá e pagou os vidros da mulher. Lá na rua, os moleques se mobilizavam. A gente pedia pro pessoal lá, pros marmanjos. Fala, pô, deu merda aí, mano. Precisa pagar lá. Caiu no carro de alguém, quebrou o carro de alguém. Os caras ajudavam a gente lá e a gente sempre pagava as coisas. Espelhinho, né? Jogando bola na rua. Sim. O retrovisor ia direto pro saco. E na época os espelhinhos eram fixos, né? Sim. Muitos eram fixos. Aquela armação plástica. E hoje, olha, hoje do jeito que são as coisas nas ruas de São Paulo, ia ficar todo mundo sem o espelhinho retrovisor. Ah, certeza. Ia ficar sem o espelhinho, né? Agora é que hoje... Não, e hoje o retrovisor é mais caro, né? É. Hoje ia ser mais caro pra acertar o retrovisor com LED, com sensor de ponto cego. Ô, Sombra, pra você ter uma ideia, na minha rua, eu moro numa ladeira. Na rua de cima da minha também é outra ladeira. A gente fechava as duas ruas lá com cone, com cavalete, a gente descolava lá os cone da CT lá, quando a CT ia fazer alguma coisa, a gente guardava na garagem de alguém, tirava da rua, e quando a gente queria fechar a rua, a gente põe esses cavalete da CT lá e fechava pra fazer corrida de carrinho de rolemã. A gente ficava meio dia, praticamente, fazendo essa porra aí. Sensacional. Aí os vizinhos tinham que dar a volta no bairro pra poder ir pra outra rua. Hoje já não tem mais isso, não. Não tem. Não tem mais, acabou, irmão. Acabou tudo. Infelizmente. Mas vamos lá, mais corneteiros. No oferecimento. Oi! Oi! Quem vai cair? Perto! Isso é dia de alegria. Vai! Ver o Curica apanhar. O time que só leva a naba. Eu quero rir dos gambas. Meu Deus! Chora gambá, chora gambá, chora e diz adeus pra série A. Chora gambá, chora gambá, chora e diz adeus pra série A. E o Curica vai cair, olei oleola. E o Curica vai cair, olei oleola. E o Curica vai cair, olei oleola. Aquele é o cedo, o almeirense, diretamente do Parque São Jorge. Chupa, mano! Mas é maravilhoso essa homenagem ao Silvio Santos. É maravilhoso a homenagem. Os caras tão muito inspirados hoje. E o Pedrinho, gostou, Pedrinho? Parabéns, é uma melhor que a outra. É uma melhor que a outra. Os caras tão inspirados hoje. E o mano não pode nem reclamar porque é a música do ex-patrão. É, pode reclamar. Não, mas quando a música é boa, mesmo que o Corinthians aí faz parte da zoeira. O cara não tem voz pra cantar, mas a música foi boa. Leva lá pra Daniela Beirute e fala, olha só que legal, fizeram no programa que eu tenho no rádio. Leva lá pra ela, olha que legal. Se lazar, então vai levar ele pra o sombra. Tá ali de olhos vendados na Anguera, isso sim que eu vou fazer. Isso, mano! Os nossos corneteiros a gente tem que valorizar, porque os nossos corneteiros aqui, Motinha, canta melhor do que aquele reality da Globo que lançaram. Aliás, hein? Não vi até agora um minuto disso aí. Eu não consegui ver isso. O cara, mas o cara não inventa os negócios. A Globo entrou no modo record, né? Usa os mesmos lugares pra fazer. Mesmo lugar do BBB. Você tá de brincadeira. Mesma casa. Mesma casa. Isso aí, ó. Você tá de brincadeira? Eu não vi, não. É série D o bagulho. Nossa! Série C. Série C. Não dá, hein? Não dá. Não é cara na boa. Sabe o que os caras tinham que fazer? Ó, tinha que fazer, Domênico, a casa dos condenados. Pega a cara que tá no semiaberto, velho, sabe? Tipo, é assassino. É verdade. Pega o assassino. E, velho, deixa ela à disposição. Tipo, mais corneta. A sobrevivência com faca, velho. Já que o mundo não é diretor artístico de nenhum lugar, mano. Mais corneta chegando em nome de atacadense. É, rapaziada, tranquilidade. Primeiro, boa noite. Segundo, um abraço. Décimo, oitavo, Curicas. Vou mandar um abraço aí pro La Roca. Pô, moleque, foi muito bem. Acompanha a transmissão aí. Parabéns. Abraço pro RG também, que trocou duas vezes o nome do Amazonas pra Manaus. Mas um abraço pra você também. E queria falar pro Dodô aí, Dodô, beleza? Sou seu fã. Mas dá uma segurada, né? Pô, todo gol do Estevão é golaço? O cara bate pênalti, golaço. O goleiro toma um frango, golaço. Pô, dá uma segurada aí, eu sei, mundial. E pra não passar batido, chupa, mano. Chupa que vocês vão cair. É o Rodrigo, tri-mundial de Liverpool. Nossa, mas cara... Não, não, não. Deixa eu falar pro RG, Dodô, varrei o Manau. Não, não, não. Não, varrei não. Vá para a zona pro Manaus, verdade. Deixa eu falar. Porra, o gol do Estevão não foi um golaço? O cara pintou todo mundo, entrou e bateu no canto do goleiro. O pênalti, ele bateu no ângulo. Não, mas ele foi muito no ângulo. Que é gol só. Foi muito no ângulo. Bateu, bateu. Golaço, golaço. Tem pênalti que é golaço, mano. Tem pênalti que é gol, tem mesmo que é golaço, mano. O Amazonas pro Manaus foi sensacional. Quando você virar narrador, você narra o teu time. Vem encher o meu saco aqui. Ui. Tá, eu narro o meu aqui. Eu quero ver se você narrava agora pó, luar, ar, ar-condicionado. Muito bem. Estamos chegando ao final de mais um estádio. Vou dar um abraço aqui rapidinho, Sombra. Hoje eu fui levar lá minha mãe pra fazer uns exames no hospital. Pra vocês terem uma ideia, a noção que vocês têm que ter da audiência do estádio 97. Tava lá esperando pra pagar o valet lá do carro, lá que tava estacionado. Aí, mano, o primeiro que chega lá foi o carinha lá da... Que cobra lá, que faz a cobrança lá do negócio do estacionamento. Chegou pra mim e ela falou, pô, você não é o Marcão lá do estádio e tal, não sei o quê. Aí, tipo, um casal que tava sentado do lado ali, porra, também os programas. Aí uma médica que tava antes de mim lá também, ela falou, pô, meu marido também ouve e tal, não sei o quê. Um abraço pro marido dela, corinthiano, chama Alessandro. A audiência do estádio 97 é um negócio absurdo, cara. Quando o mundo ouve. Deixa eu só fazer uma pergunta. Porque toda vez que fala de levar a sua mãe no médico, é sempre você. A gente não escuta essas... Não faz mais que é obrigação. Nossa. A gente não escuta essas histórias do mano. O mano, aí fui no médico papai com a mamãe. Mas então, meti, eu não vou chegar pra ele e vou falar, pô, leva a mãe no médico. Eu falei, ô, mano, tem que levar a mãe lá pra fazer os exames. Lá eu tive que acordar os quatro e meia da manhã pra levar a vela. Quando você fala isso, ele deu dinheiro pro táxi. Ele falou, é não, mas é que eu acordo tarde e tal, pra mim é complicado. Foi na beleza. Acorda tarde? Ah, caramba. Deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho aqui também, ó. O dó de assuntos.